Olá meninas, eu venho aqui hoje super feliz falar pra vocês que eu já tô no Brasil, né? E dizer que eu tô aproveitando muito, porque esse momento está perto da minha família Eu quero aproveitar ao máximo e arrumei esse tempinho pra vir gravar aqui pra vocês Que eu tava com muita saudade de vocês E eu quero pedir desculpa pelo barulho de carro, de moto que tá passando por aqui Mas assim que deu eu vou arrumar um montinho bem legal pra gravar pra vocês, tá legal? Então, eu vim gravar o vídeo de comprenhas da lojinha Sakura Shop, que tem lá no Japão E essa lojinha só vende dentro do Japão, ela não manda pra fora do Japão, tá legal? E eu vou deixar o link da lojinha aqui embaixo, ela tem uma lojinha no Facebook e eu tenho certeza Que todas as meninas que estão lá no Japão vão adorar comerciar a lojinha E os preços dos produtos que eu vou mostrar aqui, eu vou deixar... Tem lá no Facebook, na lojinha, tem todos os preços que eu não vou lembrar agora, tá legal? Então vamos lá! Eu fiz dois vídeos de... eu fiz duas comprenhas com ela Na primeira comprinha que eu comprei lá, foi a minha paleta da Urban Decay, a Naked 1 E como todo mundo já sabe, ela é uma paleta maravilhosa, né? Ai meu Deus, desculpa! Peraí que eu tirei ela daqui Ela é uma paleta maravilhosa Tem cores neutras Caiu no pulo, desculpa! Tá aqui Tem cores neutras pra você usar na noite ou no dia Ela... a minha é original Mas... Lá ela só vem de original, tá? Produtos originais E veio o Prime Super Famoso Também da... O Vazení, tá? E eu comprei lá também, esse batom Que infelizmente, quando eu tava indo pro Brasil Na viagem Ele deu uma quebrada aqui Mas é essa cor aqui Ele é dessa cor É um rosa super lindo E é essa cor aqui Eu já fiz o swatch dele Tá? E eu comprei também, esse kit Da Benefit Eu achei muito legal a ideia deles terem criado esses kits Que dá pra você experimentar vários produtos Ao mesmo tempo, né? Porque aqui tem o Rola, o Blush Rola Tem o Bela Bamba Que é bem famoso E tem vários iluminadores Tem o... Essa máscara De... Esse... É... Esse rímel, né? Tem esse hidratante pros olhos Tem o T-Póreo Profissional Que é pra tampa e cobrir os poros E tem esse primer aqui Tá? Eu ainda não experimentei quase nada desses produtos Porque eu queria primeiro mostrar pra vocês E de brinde Lá ela sempre mandou brindezinho Ela mandou esse esmalte muito lindo Ele é um azul com brilho Ele é um brilho azul com dourado e rosado Muito lindo Da Criatória Ai meu Deus, essas mortes Vou estragar meu vídeo Me desculpe, tá? Então, na segunda comprinha Eu comprei com ela Essa paleta A Prisma Tá? E as cores que tem nela São cores super acessíveis Super... Tem cores neutras E tem cores bem coloridas também Então, eu escolhi essa paleta Porque dá pra... Tem várias cores que usáveis, né? Que dá pra você usar bastante E agora vai chegar o carnaval Então, essas cores eu vou usar bastante, tá? Eu não sei dizer a durabilidade dela Porque eu ainda não usei, tá? Mas eu vou fazer um uso ótimo pra vocês Então, eu vou fazer um uso ótimo pra vocês Então, eu vou fazer um uso ótimo Essas cores, tá? Deixa eu botar aqui Vou colocar tudo direitinho Porque eu tenho pena da minha estrada Comprei também o Silicon Mix Que eu não vivo sem E vocês sabem Que quem me acompanha aqui Sabe que eu adoro o Silicon Mix O meu ainda tá cheio Tá? Eu comprei esse batom Da linha mate da NYX Que é essa Que é essa por aqui, ó Que é esse daqui Que é o Summer Blaze Summer Blaze Tá? É essa cor que eu tô usando aqui E comprei também Esse Soft Matte Cream Que é o batom mate E ele parece um gloss, né? Mas não é um gloss É essa cor muito linda É essa cor Você pensa que ele fica molhado Mas quando você passa e deixa um pouquinho Ele seca na boca E fica bem bonito mesmo O efeito dele Ele é mate, né? Eu gostei muito desse batom aqui Da NYX E eu indico muito E tem lá na lojinha E de brinde Ela deu esse lápis da Jordana Na cor azul Tá? E ela deu a máscara pédula Da Silicon Mix Ela botou nesse potinho Pra usar uma vez, né? Pra você experimentar Sumigo, muito obrigado Pelos brindos Pela atenção que você dá Na sua lojinha Pra todas nós Que compramos com você Sua lojinha Você tem um público assim Que merece Que você merece Todo esse carinho Que a gente passa pra você Porque você é uma pessoa Muito responsável Com as coisas que você manda pra gente Que a gente recebe tudo direitinho em casa Então, meninos que moram no Japão Essa é a minha dica de lojinha pra vocês Espero que vocês tenham gostado, tá? E eu vou fazer mais vídeos pra vocês Aos poucos Porque Eu quero aproveitar bastante Esse tempo que eu estiver aqui no Brasil, tá? E assim que eu tiver Um quartinho legal Pra gravar pra vocês Aí Porque essas motos passando É uma dor de cabeça Mas é assim mesmo Me desculpem por alguma coisa E muito obrigada pela atenção de vocês Quem ainda não assistiu o meu vídeo aqui Se inscreva no meu canal Dê um joinha, tá? Que eu vou adorar receber vocês aqui Sejam bem-vindos E Esse esmalte que eu estou usando É da Skinfood Tá? Que eu vou gravar outro vídeo Pra vocês De compreender Mostrando Alguns esmaltes que eu comprei Agora eu não sei Se a durabilidade deles São boas Nas unhas Porque agora que eu estou experimentando E até o próximo vídeo Mil beijinhos pra vocês Bye-bye Tchau 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 Tchau